da marca você tá vendo que tá começando a chegar um monte de Volkswagen nessa casa? é Fusca é T-Cross logo logo esse Chevrolet aí vai vai embora mas vou mandar esse Chevrolet embora e vai ficar com mais um T-Cross você não acredita, né? você não acredita, né velhinho? ó vô tchau, eu vou ir, já vai ó Marcelo, vai contigo fica calmo, tá? tchau ô Marcelo, fica com Deus 4 horas mesmo, dá uma palavrinha fez uns vídeos legais aí, Marcelo? é interessante a galera tá toda procurando lá sobre você lá, meu então, chega ali em casa agora e já fala novidades, pessoal no centro do Michelin ainda vai lá, Marcelo dos Lobos que vai ter novidade esquece ai gente agradecer agradecer tudo que tá acontecendo sempre a todas as empresas que estão participando do nosso trabalho e agradecer a Deus também em primeiro lugar por tá proporcionando essas condições da gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho tamo logo, logo com o nosso terceiro canal aqui batendo 100 mil inscritos a nossa terceira placa vem chegando aí já tá?